Obala, não erra, PK, CJ, Benenrique, Javi e o Chris Tá no coração e maldade na mente, dos problemas eu tô no modo avião Não vejo razão e nada que tu fala não, mas mesmo assim me enche de tesão Sacanagenzinha, eu sei que tu gosta Bora com a treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas jojota me adora Bora com a treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas jojota me adora Sacanagenzinha, eu sei que tu gosta Bora com a treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas jojota me adora Bora com a treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas jojota me adora Lucas Galvão, seu monjo Tá no coração e maldade na mente, dos problemas eu tô no modo avião Não vejo razão e nada que tu fala não, mas mesmo assim me enche de tesão Sacanagenzinha, eu sei que tu gosta Bora com a treta, bora, bora pra treta, bora O teu coração me odeia, mas jojota me adora Sacanagenzinha, eu sei que tu gosta Bora com a treta, bora Troca a boceta, troca a boceta, troca a boceta, troca a boceta, lança a desgraçada Troca a boceta, lança a desgraçada Chama a novinha pra fuder no pé e a pé Chama a novinha pra fuder no pé e a pé Papá toda, jeju safada Se eu ficar de quarto, bota a mão nos seus seios É de copo com gelo, vamos gozar direito Se eu ficar de quarto, bota a mão nos seus seios Pede copo com gelo, vamos gozar direito Quanto mais a voz é menos, o novinho me foge mais Quanto mais a voz é menos, o novinho me foge mais Papá toda, jeju safada Papá toda, jeju safada Toma, 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 toma A novinha cresceu e hoje não tá diferente Br cảnicamente na dente de ler, hoje em dia essa lente não vem Na novinha cresceu e hoje não tá diferente Br cảnamente na dente de ler, hoje em dia essa lente não vem Papá toda, jeju safada Troca a boca, troca a boceta, troca você Troca a boca, troca a boceta, troca a boceta, troca a situação Chama a novinha pra fuder no pé e a pé Maravilha pra fuder no pé e a pé Papá toda, jeju safada Tasoum ficar de quarto, bota a mão nos seus seios É de copo com gelo, vamo gozar direito Pra você ficar de quarto, pra tomar nos seus centros É de copo com gelo, vamo gozar direito Quanto mais eu vou gemendo, o ralvinho me faz demais Toda a gente é safada, toda a gente é safada Toma, 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 toma A novinha cresceu, e hoje muita coisa diferente A gente ametiu na teia, una vez disast студente A novinha cresceu, e hoje muita coisa diferente A gente ametiu na teia, dia muita coisa diferente Ela vai no chão Ela vai descer, ela vai no chão Você tá ketaketaketaketaketaketaketak Aproveita que eu já sei o dia Mas mulher que revela, escolar oholde tu vai acertar É no becô na vierda É só botar un call Com pressão na toa xereca Quando vai por cima ela é muito foguenta, ela vai de lado, ela não se assanha O que foi que falou que na treta você sai e ganha Vai mulher daquele jeito, cuja tropa gostoso te panha Vai mulher daquele jeito, cuja tropa gostoso te panha Vai surrar de pau na piranha Surrar de pau na piranha É só botatão com pressão na toa xereca E o DJ que comanda, 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 e o DJ que comanda Então pega o paninho e esquece a latinha Porque tá em promoção, black, lança da firma E quando bater a brisa, senta na pica As novinhas descem até o chão Pega a visão do Cás Galvão, é outra parada, entendeu? Eu e o DJ comando a putaria E aqui no bar é barras nove Então pega o paninho e esquece a latinha Porque tá em promoção, black, lança da firma E quando bater a brisa, senta na pica Senta na pica, senta na pica Quando bater a brisa, senta na pica Senta na pica, senta na pica Quando bater a brisa, senta na pica Senta na pica, senta na pica No palito do Santa Amara Descem de quatro, descem de quatro, descem de quatro As novinhas descem até o chão Fica de quatro, descem de quatro Fica de quatro, descem de quatro Toma, 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 toma No palito do Santa Amara Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro, fica de quatro Senta na pica, senta na pica Senta na pica, senta na pica Não gostar de quatro Senta na pica, senta na pica Põe, fica de quatro Conta a mão nos seu servos PED complemento, congelou Fica de quatro, descem de quatro Com a mão goza direito Vem piranha pra BR Se em cima da laje, foi só porrada seca Tá, tá, atleta do FP Toma, sua porrada seca Vem cima da laje, foi só porrada seca Tá, atleta do FP Toma, sua porrada seca Assim, toma arjada na buceta Toma arjada na buceta Tem uma arjada na buceta É putaria, porra Toma rajada na buceta É puta de porra Lucas golvão Meu leben Desse e caxereta Desce com a xereta, desce com a xereta, assim vai Você fica de quarto, bota a mão nos seus senos É de copo com gelo, vamo gozar direito Você fica de quarto, bota a mão nos seus senos É de copo com gelo, vamo gozar direito Vem piranha pra BN Em cima da laje, foi sua porrada seca Tá juntado FP, tomou sua porrada seca Vem cima da laje, foi sua porrada seca Tá juntado FP, tomou sua porrada seca Assim ó, toma arjada na buceta Toma arjada na buceta Toma arjada na buceta É putaria porra Toma arjada na buceta Toma arjada na buceta Toma arjada na buceta É putaria porra Pra BN Pra BN Vem piranha pra BN Toma arjada na buceta Toma arjada na buceta